Olá pessoal, então eu preparei uma série de exercícios para a gente desenvolver aqui e colocar a nossa teoria que foi conversada em prática. Eu peço para você se inscrever no canal se estiver acompanhando o conteúdo aí e deixar um joinha se estiver gostando. Seguinte, então aqui dentro do nosso Power Carry eu vou desfazer as coisas que foram feitas. Então, acho que a melhor forma da gente fazer isso, vamos fechar e abrir novamente para ficar, digamos assim, zerado. Aqui, importar dados. Aquela mesma tabelinha ou pode ser qualquer uma outra e só para a gente poder exercitar a nossa teoria. Transformar dados, abrir o nosso Power Carry aqui e tem uma lista de tarefas para a gente desenvolver. Minimizar o Power BI, aumentar o Power o Power Carry Key. Aqui no caso ele vai ficar as abas, no caso, da nossa planilha aqui, original. Eu vou ocultar aqui essa parte para a gente poder desenvolver as nossas tarefas. Alterar o cabeçalho da linha. Por primeiro, como que eu altero o cabeçalho da linha? O cabeçalho, no caso, é essas meninas de cima aqui, que ele referencia o tipo de dado. E assim, isso daqui para mim não tem muita lógica, qual um, qual dois, qual três. Vai ficar muito complexo para, digamos assim, uma filtragem lá de um dashboard que eu prepare, de um gráfico, vai ficar esquisito. Como que eu posso fazer isso? Para eu alterar, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui em página inicial e usar a primeira linha como cabeçalho. Ele vai pegar essa menina aqui e vai passar aqui para cima. Aí, resolvido. Então, o primeiro está ok. Limpar dados em branco. Então, o que são dados em branco? Quando tem NULL aqui, está vazio. Não tem nada dentro. Vamos olhar aqui na nossa base de dados original. É a linha 7, que aqui na nossa é a linha 5. Então, vamos limpar. Como que faz isso? Remover linhas. Você vem aqui em remover linhas em branco. Então, fechou. Mais uma tarefa concluída. E vamos lá. Qual que é a próxima tarefa? Ordenar, limpar dados duplicados. Mesma coisa. Você vem aqui em remover linhas. Remover linhas duplicadas. A gente tem dois, dois aqui. Dois, dois. A gente tem... Deixa eu ver quem mais aqui. Se tem alguma duplicada. Eu acredito que é só essa. Porque isso daqui é um laboratório. Só para a gente fazer os testes e os exercícios. Então, você vai vir aqui em remover linhas. Remover duplicadas. Aí. Então, mais uma. E também dá para a gente remover as linhas aqui. Remover os erros. Por exemplo, se tiver alguma linha ferrada aqui. A gente vai remover. Outra coisa. Errou? Vem aqui e vai dar um x. Ou você pode dar um ctrl z também. Se você estiver operando aqui dentro da tabela. Você usa o ctrl z. Se você, por exemplo, quer desfazer. Por exemplo, uma alteração que você fez no banco. Digamos assim, dentro do power carry. Você vem aqui e dá um x. Então, vamos aqui remover. Aqui, novamente. Remover colunas. Ctrl z. Colunas removidas. Ó. Duplicadas removidas. Aqui, ó. Remover linhas. Remover erros. Olha. Ele cria um aqui. Fechou. Então. Ordenar de A, Z ou Z, A. Aqui você pode vir aqui no. Por aqui pelo filtro. Que é igual do Excel, né? E ordem crescente ou ordem decrescente. Daí você vai clicar aqui e vai fazer esse estilo aqui, né? Crescente ou decrescente. A, Z e Z, A também. Você pode utilizar aqui. É outra forma. Então. Mais uma. Tarefa concluída. Alterar tipos de caracteres. Aí entra naquela questão da alterar dados, né? Você vai clicar aqui, ó. Por exemplo, aqui tá em número. Aqui é um CPF. Eu quero transformar esse CPF em texto. Alterar tipo. Aqui eu vou colocar... Eu vou colocar ele como texto. Ele altera o CPF como texto. Ele vai começar a ser tratado como texto. O CPF, como ele é um tipo de dado imutável, digamos assim, uma chave primária, que ele não pode ser alterado, você pode fazer esse tipo de alteração. Mas eu não recomendo fazer esse tipo de... Nesse tipo de... Transformar número em texto. O que você pode fazer? Você pode alterar uma data. Tem várias formas de alteração aqui que você pode fazer. Por exemplo, data. Aqui ele tá como número. Mas eu posso substituir ele por data. Transformar. Aqui ele me mostra aqui, ó. Como que eu posso fazer. A potência. Aqui ele não tá deixando eu entender muito bem o que tá acontecendo aqui, ó. Se eu pensar aqui, 38, 7, 9, 2. Muito estranho esse dado aqui. Mas, por exemplo, ó. Imposto. Imposto ele tá como... Você pode vir aqui, ó. E alterar tipo. Vai colocar aqui como número decimal. E você pode vir aqui ainda, lá dentro do Power BI. Quando eu vou... E for lá pra dentro e falar que ele é um valor. Então, é mais uma forma de alterar o dado. Então, mais um exercício concluído. Alterar tipos de caracteres. Isso daqui faz parte também, ó. A gente tá alterando dados, né. Vamos alterar o tipo de carácter. Por exemplo, aqui, ó. Nome do funcionário. Eu tenho várias possibilidades de alterar os tipos de caracteres aqui. Eu posso clicar com o direito aqui, ó. Alterar tipo. Transformar. Ó. Minúscula. Bota todo mundo em minúscula. Maiúscula. Todo mundo em maiúscula. E ele vai gravando aqui as alterações que a gente tá fazendo, né. Alterar tipo. Daí você vai conseguindo transformar ele aqui, ó. Colocar cada palavra em maiúscula. É como tava no início, né. E ele vai gravando aqui, ó. Então, aqui. Mais uma tarefa concluída. Alterando o tipo de caracteres. Criar coluna condicional. Ah, aqui a gente vai usar agora essa aba aqui, ó. Adicionar coluna. Que daí, por exemplo. Aqui, ó. Eu quero criar uma coluna condicional. Vou selecionar minha coluna. Deixa eu ver se tem uma mais no canto aqui pra ficar mais fácil enxergar. Eu acho que essa daqui vai ser a melhor pra gente trabalhar. Você vem aqui, ó. Por exemplo. Vem em adicionar coluna. E daí vem aqui, ó. Em extrair. Daí tem algumas possibilidades de você utilizar o mecanismo de filtragem. Tipo duração. Primeiros caracteres. Últimos caracteres. Intervalo. Texto antes do delimitador. Texto após o delimitador. Texto entre os delimitadores. Então, vamos ver cada uma. Como é que ela funciona. Então, eu tô adicionando uma coluna. Extraindo a duração. Então, ele vai pegar aqui e contar os caracteres pra mim. Tá falando que tem 14 aqui, né? Então, aqui, ó. Paulo tem 5, 6 pro espaço. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ele vai contar os caracteres que tem dentro do... Do espacinho aqui. Esta é a primeira forma de extração. Que daí, no caso, é a duração. Ele vai te dar o tamanho do campo. E daí eu vou falar aqui, ó. Também, adicionar uma coluna. Primeiros caracteres. Aqui ele vai perguntar. Quantos caracteres? Ah, eu quero que você me dê os três primeiros caracteres. Dê um ok. Aqui ele vai pegar os três primeiros caracteres. Aqui, novamente. Seleciona ela aqui. Extrair. Últimos caracteres. Daí ele vai contar de trás pra frente, né? Eu quero os três últimos caracteres. Itadad-Iro. Vamos ver se é isso mesmo. Itadad-Iro. Próximo. Nome do funcionário. Deixa eu ver. Extrair. Adicionar a coluna. Extrair. Intervalo. Índice inicial. Eu vou colocar de um até cinco. Pra gente ver o que acontece. Perceba que ele exclui a primeira letra. Só que, por que ele faz isso? Ele trabalha de forma vetorial. Ele utiliza um SQL por trás. Que é uma linguagem Structured Carry Language. Que é a forma como o SQL faz as filtragens. Ele trabalha de forma vetorial. E a forma vetorial. A primeira posição é zero. A segunda posição é um. Então, pra você poder fazer a filtragem de maneira correta. Você considera o zero como uma posição. Então, você vem em extrair. E intervalo. Mesma coisa. Você vai colocar de zero até quatro agora. Vai dar bem certinho o nosso Paulo lá. No fim. Ok? Aí, ó. Paulo. Ele contou duas, três, quatro. Intervalo inserido. De zero até quatro. Se eu botar cinco posições. Ok? Olha. Arruma lá. E nessa engrenagenzinha aqui. Você consegue fazer as alterações. Nas tuas modificações. Nas tuas filtragens. Certo. Próximo. O nome do funcionário de volta. Adicionar coluna. Extrair. Texto delimitador. Texto antes do delimitador. Quem é o delimitador? Eu vou falar que é um espaço. Ele vai me dar os primeiros nomes. Dei um espaço. E ok. Então, ó. Ele pegou o nome. O primeiro nome de todo mundo. Daí, como que eu faço? Por exemplo. Beleza. Eu extraí o primeiro nome. E eu quero alterar o nome da coluna aqui. Eu venho aqui com o direito. E venho aqui, ó. Em. Renomear. Certo? Ou você também pode clicar duas vezes aqui em cima. Que ele vai permitir. Primeiro nome. Certo. Pegamos, então, o primeiro nome. E agora, vamos ver qual que é a outra possibilidade. Extrair. Deixa eu só ver como é que está o nosso to do aqui. Criando coluna condicional. A gente está fazendo, né? Criando colunas. Em adicionar coluna. Ó, aqui a gente já começou a dividir o nome. Nome completo em nome e sobrenome. Estamos aqui nessa etapa. Vamos lá. Próxima etapa. A gente vai extrair aqui, ó. Texto após o delimitador. Passou do delimitador. E eu quero que ele me dê o que que está escrito. Eu vou dar um espaço aqui de volta e vou dar um ok. Ele vai excluir o primeiro nome. E vai me dar tudo o que está depois. Ó, então, Paulo Mesquita. Ó, Paulo Mesquita. Aqui, ó. Pedro Marquês Ribeiro. Marquês Ribeiro. Então, esse daqui a gente poderia chamar de sobrenome. Extraímos o sobrenome. E assim sucessivamente. Você pode montar a lógica conforme a tua necessidade. Próximo. Selecione aqui. Exibição. Opa. Adicionar coluna. Extrair. Texto entre os delimitadores. Aqui você também pode pegar. Quem são os delimitadores? Você pode falar que eu quero só o nome do meio. Eu quero que me mostre quem tem nome do meio. É esse espaço, delimitador. Delimitador fim. Espaço. Ele vai pegar o que tem entre esses dois. Vamos ver o que aparece pra gente lá. Então, texto entre os delimitadores. Por exemplo, o Paulo Mesquita, ele tá me dando só o Mesquita. Porque ele não tem. Mas, por exemplo, o Marquês Ribeiro. O Marquês Ribeiro, ele pegou o nome do meio. Então, aqui você pode ir montando uma lógica de tal forma que você consiga ir extraindo os dados da forma que você quer solicitar pro Power Carry. Então, vamos lá. Fechou. Qual que é o próximo? Alterar o nome da coluna já foi. Extrair trechos da consulta. Vamos lá. É casado aqui. Vamos usar agora o estado civil. Vamos percebendo que aqui as etapas aplicadas vão ficando numa coluna mostrando todas as modificações. Daí, se você for clicando aqui, ele vai mostrando pra você o que foi feito. Pra você excluir as modificações, é só apertar no x. Pra você alterar, aperta na engrenagem vim. Vamos lá. Agora a gente quer extrair entre os delimitadores. Vamos lá. Adicionar coluna. Extrair. Só que agora não. Eu não quero mais criar aqui colunas. Eu quero alterar o próprio campo. Digamos assim, a própria coluna. Eu vou selecionar o que eu quero alterar. E... Vamos lá. Eu venho em transformar. Ele vai me dar a mesma possibilidade aqui, ó. Daí, eu consegui fazer essas alterações. Então, eu venho aqui, ó. Em extrair. Daí, eu quero entre. Texto após o delimitador, entre delimitadores. Então, eu quero que... O texto entre. Vamos pensar aqui como é que a gente pode tirar isso. Quero texto entre que seja equivalente aqui, ó. Solteiro. Não tem nada, ó. Mas se eu falar que eu quero só os caras que tem entre... Deixa eu achar um campo aqui. Pra gente poder demonstrar isso. Programador, gerente... Ah, aqui ele já não tá filtrando de uma... Não tem como a gente mostrar. Mas aqui, com o nome do funcionário, deu pra ver bem. Vamos ver aqui. Extrair trechos da consulta. Então, foi aquilo, né. Entre os espaços lá. Ou entre alguma coisa que você tá procurando. Extrair primeiro caractere. Pra extrair o primeiro caractere, eu quero que vire só C e S. E aqui, eu vou transformar na mesma coluna. Então, eu vou vir aqui, ó. E extrair primeiros caracteres. Contagem. Aqui eu vou colocar o número 1. Vamos ver o que acontece. C e S. Aqui ele não conta de forma vetorial. Aqui ele já conta de forma... Ele só vai pegar o primeiro caractere. Só que... Beleza. Colocamos o primeiro caractere. E agora, eu quero... Vamos ver aqui o que que... Se eu preparei... Extrair o primeiro caractere. Foi. Substituindo valores. Foi o que a gente fez aqui. Substituir valores. Só que agora tá C. E eu quero que, tipo... Quando for C, eu quero que ele escreva casado. Quando for S, eu quero que ele escreva solteiro. Então, vamos lá. Clica no estado civil aqui. E vem aqui no mesmo transformar. Extrair. Vamos ver os últimos caracteres. Texto entre. Analisar. Duração. Ele vai me contar quantos. Intervalo. Aqui, ó. Primeiros caracteres. Aqui ele não me permite fazer uma condicional. Então, onde que eu procuro uma condicional? Extrair. Antes do delimitador. Não. Após o delimitador. Por quê? Porque depois do C, o que que ele vai fazer? Opções avançadas. Do início, examinar em busca do limitador. Quando ele começar com C, número de delimitadores para ignorar. Zero. O que que ele vai fazer? Ó, não existe. Ele vai me falar, ó. Não tem mais nada aqui, ó. Então, não deu certo. Mas como que eu faço, digamos assim, para ele voltar? Se for C, é solteiro. Se for S, é solteiro. E C, é casado. Vou dar uma pausinha aqui, para dar uma checada, como é que faz, e já volta. Me deu uma falha na memória aqui. Mas é assim, para você, por exemplo, tá C eu quero casado, S eu quero solteiro. Você vai clicar com o direito aqui, ó. E vem aqui em substituir valores. E clica nele aqui. E ele vai falar valor acerto localizado. Se for C, ele vai substituir por casado. Daí você vai dar um ok. Só que, ó, ele é case sensitivo. Então, aqui ele não substituiu, porque eu coloquei com caixa baixa. Vamos remover isso daqui. Clica com o direito novamente, substituir valores. E bota C maiúsculo. Deve ser substituir por casado. Aí. Substituiu, certo? Só que, vamos continuar aqui, que vai dar um erro. Porque, se você falar, eu quero que substitua o S maiúsculo. Substituir valores. Coloca o S maiúsculo. Solteiro. Dá um ok. Ó, deu. Só que, assim, se eles fossem todos minúsculos. Vamos colocar aqui, ó. Eu quero que todo mundo seja minúsculo. Clico com o direito. Transformar em minúsculo. Ficou todo mundo minúsculo. Eu quero também, vamos voltar lá em extrair só os primeiros valores. primeiros caracteres. Quantos? Um. Vai voltar tudo C para S. C e S. Certo? E agora nós vamos fazer o seguinte. Mesma coisa. Transformar. Na verdade, aqui, substituir valores. Quando for Czinho, vai ser casado. Dá um ok. Acho que ficou maiúsculo. Clica com o direito. Substituir valores. Quando for Czinho, vai escrever casado. E dá um ok. Aí. Puxou todos os casados. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para os S. Substituir valores. Quando for S, ele vai escrever solteiro. E daí a gente dá um ok. Só que a coisa que ele fez aqui, ó. Aonde apareceu o S aqui, ó. Ele escreveu solteiro no meio. E. Para a gente resolver esse tipo de problema. Você vai apagar aqui. E vai fazer o seguinte. Você vai clicar com o direito aqui, ó. E vem em substituir valores. E daí você vem aqui, ó. Valor a ser localizado. É o S que a gente vai. O mecanismo de filtragem. Substituir por solteiro. E daí você vai vir aqui em opções avançadas. Coincidir o conteúdo da célula inteira. Então, no caso, assim. Ele vai fazer um mecanismo de filtragem. Que a célula inteira tem que ser do tamanho do valor a ser localizado. E aqui você também pode colocar, tipo, utilizando caracteres especiais. No caso, que tenha algum valor específico da tabela A, S e I, né. Algum valor estranho ali no meio. Daí você vai vir e dar um ok. Aí, ó. Resolvido o problema. Então, esse daqui é a primeira bateria de exercícios básicos, né. Do Power Carry. E a gente vai continuar no próximo vídeo. Então, até a próxima. Tchau.